E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Galera, os números aí do Manuel Gomes, o sucesso do Manuel Gomes não para de crescer na internet. E parece que o vídeo dele no YouTube já bateu 12 milhões de visualizações no YouTube, tá de parabéns. E galera, o que mais me impressiona nesse assunto aí, nessa caneta azul aí, caneta azul, azul caneta, é um homem do Ceará lá, um rapaz, um cantor, ele tatuou, pessoal, tatuou o Manuel Gomes no peito. O miserável é um gênio! Ele desenhou o Manuel Gomes e duas canetas azuis, pessoal. O cara tem muita coragem, bem que o pessoal fala que tem homem mais corajoso que o outro aí, né, pessoal? Vamos estar vendo aqui a tatuagem. Muita gente deve estar pensando que é mentira, galera, mas não é mentira não. Essa é a tatuagem. Olha só pra vocês verem como o cara tem essa coragem. Desenhou o Manuel Gomes e duas canetas azuis. E ficou bom a tatuagem, galera. Esse é o rapaz, o nome do rapaz é Joselito. Ele é do Ceará, pessoal. Aí a tatuagem aí. Eu tenho também um vídeo aqui, eu vou passar o vídeo aqui pra vocês verem aqui, que não é mentira. Vamos compartilhar o vídeo aqui agora. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui, pessoal. Só um momento aí, galera. Vou pegar o vídeo aqui, é o vídeo. Mata a onça mesmo. Mata. Aqui tem coragem. Mata. Mata. Aqui tem coragem. Aí o tatuador, desenhando lá. Desenhando o Manuel Gomes. Muita gente aí andou pensando que é mentira, que é montagem, mas não é montagem não, galera. O vídeo tá aí pra provar aí pra muitos aí que é verdade. Esse é o rapaz aí. Esse é o rapaz que fez a tatuagem, né, pessoal? O cara tem muita coragem, galera. Pessoal, quem puder aí, deixa aquele like. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein, pessoal? Tamo juntos aí. Valeu aí. Até a próxima.